Olá, eu estou aqui hoje para falar com você sobre cadência. Sim, muito prático o nosso assunto, muito interessante também. Eu hoje não vou falar, as pessoas se preocupam muito com a cadência ideal. Ah, cadência ideal para fulano de tal peso é essa, para tal peso é aquela. É importante? Com toda certeza. Mas a gente acaba esquecendo em alguns momentos de se preocupar com a eficiência da cadência, ou seja, com a eficiência da pedalada na verdade. As pessoas além de se preocupar com a cadência ideal, ou com a média de cadência de um treino, de uma competição, às vezes se preocupa com uma roda, com um quadro, com o peso da bicicleta, o que fazer para ganhar potência, ou para atingir a frequência cardíaca e tal. Mas esquece que o que faz, além de tudo isso, o que faz a velocidade desenvolver é a eficiência da pedalada que a gente desenvolve na bike. Então a gente tem que estar sempre atento a isso. Não adianta você ter um pico de potência tal, não adianta você desenvolver uma potência média por tantos minutos, ou suportar uma frequência cardíaca em uma subida, e não ter uma eficiência da pedalada ideal. Até porque, quando você tem uma eficiência de pedal muito boa, você tem uma economia de energia também, na sua pedalada de uma forma geral. E, como eu sempre digo, energia, força, isso aí é dinheiro, quem guarda tem. Então a gente tem que se preocupar com essa questão da eficiência da pedalada também. É muito importante com que a gente tenha aquela pedaladinha redonda, com que você consiga fazer o chute, a transição para a puxada, o arrasto e a puxada, e novamente o chute, e assim você continuar o ciclo da sua pedalada de forma eficiente. Essa questão de eficiência da pedalada, algum tempo atrás ganhou uma certa polêmica, devido a alguns estudos que falaram que não existia a puxada na pedalada. Eu, particularmente, Cris Silva, acredito sim, eu tenho uma prática de ciclismo no mountain bike, eu tenho uma prática de ciclismo de estrada e da pista, ciclismo de pista. E assim, no ciclismo de pista, principalmente, não existe velocidade se você não tiver eficiência na sua pedalada. É impressionante como isso faz total diferença quando você quer performance na pista. Eu cito a pista porque você usa marcha fixa, você não tem freio, então você não pode parar de pedalar. Então, esses pequenos detalhes ganham ainda mais destaque. Mas, assim, você pode carregar para o mountain bike, você pode carregar para o speed com toda certeza. Então, eu acredito sim, que você tem que ter uma pedalada redonda, que você tem que trabalhar a sua puxada. É de extrema importância para que você consiga desenvolver uma velocidade. Você pode pegar vídeos, por exemplo, no YouTube a gente consegue muitos vídeos disponíveis. Por exemplo, pegue um vídeo de um atleta de velocidade fazendo uma partida parada. Você vai ver como é fundamental para ele aumentar a velocidade, a puxada, o movimento da puxada. Entendeu? E, consequentemente, o chute, o arrasto e por aí se vai. Essa eficiência da pedalada no ciclismo é de fundamental importância, independente da modalidade do ciclismo que a gente estiver falando. Tá bom? Então, assim, eu fiz um outro vídeo e eu vou colocar aqui na sequência para vocês, para explicar um pouco melhor sobre essa questão do chute, da puxada. E eu vou passar também um exercício para vocês de como melhorar isso daí. É uma pequena dica prática para vocês estarem trabalhando e muito eficiente. Vocês vão ter resultado assim. No ciclismo eu sempre digo que no ciclismo a gente pensa em resultado a médio e longo prazo. A gente não consegue fazer milagre em tão pouco tempo. Mas esse exercício é muito interessante, porque se vocês começarem a praticar ele pelo menos três vezes por semana, vocês vão perceber uma boa diferença logo aí nos primeiros treinamentos, na sequência desses exercícios. Tá bom? Eu peço desculpa para vocês no outro vídeo que eu vou colocar aqui em seguida, porque o que acontece? Tá em obras aqui e tem algum barulhinho de fundo, um cachorro latina, alguma coisa assim. Mas aguenta aí, suporta esse barulho de fundo que é muito interessante e vocês vão gostar. Bom, então eu vou mostrar para você um exercício que você pode fazer quando você estiver terminando um treino ou quando você mesmo estiver fazendo um treino no rolo. É ideal fazer sempre no desaquecimento, no final. Quando você estiver soltando a musculatura, você faz esse exercício. Ele é muito bacana e muito eficiente para melhorar a sua pedalada. Tá? Vamos lá. Você vai flipar apenas um pé ou desclipar um, que você vai estar treinando. Coloque em uma marcha confortável e aí você vai pedalar apenas com uma perna. Nesse movimento, você tem que buscar fazer a circunferência da pedalada de forma igual. Ou seja, a força tem que ser exercida no chute, no arrasto e na puxada. Sempre. Para evitar que você tenha uma falha na pedalada. Que falha é essa? Esse movimento aqui, ó. Se você fizer esse barulhinho, é que a falha ocorreu. Então, tá aqui, pedalando. Aí, a musculatura começa a fadigar. Ocorreu esse barulhinho aqui, ó. Deve entrar aqui, ó. Deu esse soco. Pronto. Você chegou à falha do movimento. Tá? Então, e nisso, você pode ir alternando. Descriva o outro pé, flipa o outro. E assim você vai alternando a perna para fazer esse exercício. A minha sugestão é que você faça pelo menos de 3 a 4 séries em cada perna. E comece com 10 pedaladas. E progressivamente você vai aumentando. Lógico, não precisa fazer isso todos os dias do seu treino. Você pode fazer aí 3 vezes na semana, 4 vezes na semana. Que já vai estar ajudando muito. E você vai perceber, a curto prazo, uma melhora muito interessante na sua eficiência de pedalada. Ok? Um abraço e até mais.